vocês gostam de pato? aqui eu acho que tem ele tem gânso também todo mundo protegido do sol é uma criação de pato aqui na Bela Vista em Macapá e lá vem a turma olha, não é só pato andando pela fazenda não ali as meninas chocando e tá brava de todas as idades tem um amigo no Maranhão lá na fazenda Porto Belo ele sim gosta desse bicho aqui e aí Mauro posso te mandar uma dúzia? dá uma olhada, presente agora me fala se não é divertido caminhar pelo agro olha minha plateia tem um